Olha, a gente volta a falar agora sobre o temporal que deixou um rastro de destruição em São Carlos nas últimas horas. De acordo com a Defesa Civil, não foi só pior. Por quê? Porque o alarme que avisa o risco de alagamento no centro foi acionado. O balanço geral foi até a cidade, conversou até com a mulher que foi arrastada pela força da água. A reportagem é dele, Guilherme Campos. O alto-falante e a sirene que ficam aqui no centro de São Carlos funcionaram ontem durante a chuva. Por meio do alto-falante, os comerciantes e moradores foram informados que vinha chuva forte. E durante a chuva, a sirene tocou para os comerciantes fecharem as portas, para as pessoas que estavam aqui irem embora. Eu vou conversar com o Pedro Cabaleiro, que é chefe da Defesa Civil. Pedro, em que momento o alto-falante e a sirene funcionaram aqui no centro de São Carlos? É, efetivamente, em torno das 13h e 20h, foi acionado a partir do CCO da Guarda Municipal, que faz parte da Secretaria de Segurança Pública, e do plano de contingências que São Carlos tem, foi acionado em três momentos diferentes. Primeiro com alerta sonoro, pedindo a retirada de veículos e pessoas. Posteriormente, já a sirene pedindo a evacuação, ou seja, saída totalmente, em três momentos diferentes. A gente sentiu que melhorou da última enchente, que foram mais de 40 carros arrastados. Ontem, aqui no centro, foram só 12 carros. As pessoas ainda permanecem dentro do carro. A gente teve que efetuar salvamento. Participou o Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, agentes de trânsito, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Obras, SAE. Ou seja, houve toda uma movimentação para que não tivéssemos danos ou vítimas. Em muitas lojas aqui do centro de São Carlos, a água não invadiu o estabelecimento comercial por causa dessas comportas. Olha só, nosso negrafista Sérgio Galani mostra para você. É o caso dessa loja de equipamentos eletrônicos. Então, você acompanha aí, quantas barras de ferro tem a loja. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essas duas são ainda maiores. E foi justamente por isso que a água não invadiu esse estabelecimento comercial que fica aqui no centro de São Carlos. Mas, mesmo assim, muitas lojas não conseguiram evitar da água invadir o estabelecimento comercial. Mesmo essas comportas aqui não foram suficientes para resolver o problema de mais uma enchente aqui na área central de São Carlos. Essa loja foi uma das mais atingidas aqui no centro de São Carlos. Hoje, a loja nem abriu. Você vê aí que a loja não tem aquelas comportas. Por isso, a água invadiu esse estabelecimento comercial que fica na rua Comendador Alfredo Mafei. Já essa outra loja que fica ao lado tem as comportas. Olha só, você acompanha aí nas imagens. Eu vou conversar aqui com a funcionária da loja que vai dar detalhes para a gente de como foi ontem o momento da forte chuva que atingiu São Carlos. Quando começou a chover, vocês já foram lá e começaram a colocar as comportas. Conta para a gente. Isso. Logo quando começou a chover, a gente viu que a rua já não estava mais escoando tão bem a água. A gente já começou a levar a maioria da mercadoria, que fica mais embaixo, né, lá para o nosso segundo andar. E aí foi tudo muito rápido. A água subiu muito rápido. A gente via já todo mundo se preparando. E é realmente devastadora. Sempre que chove forte, vocês ficam em alerta aqui, né? Sim. Sempre que chove forte, a gente já fica de olho. A gente até colocou câmera na loja por causa disso. A gente já evita deixar a coisa muito pequena, assim, no chão, que fica difícil de levantar. Então, a gente tem que... A cada ano a gente vai aprimorando mais os cuidados. Aqui a água invadiu esse estacionamento de uma loja de decoração que fica na Rua 9 de Julho, também no centro de São Carlos. Ainda tem muita água. Olha só, a gente não consegue chegar mais perto do estacionamento. Aqui é o limite, ó. Muito barro e ainda muita água. A informação é que tinha um carro lá dentro quando isso aconteceu. Essa loja fica na Rua 9 de Julho, no centro de São Carlos, e a água também invadiu o estabelecimento comercial. Nesse momento, funcionários estão limpando a loja, muita sujeira. E aqui você percebe que é um estacionamento baixo, né? Então, tem uma rampa e é por isso que a água invadiu esse estacionamento. E não é a primeira vez que isso acontece por aqui. E eu estou aqui agora com a Diana, que foi arrastada pela enchente aqui no centro de São Carlos, e com a mãe dela, que ficou presa no carro. E agora a gente vai contar como tudo aconteceu. Diana, você parou o carro a um quarteirão daqui onde nós estamos. Vocês foram comer alguma coisa? Isso, exatamente. A gente parou no meio do quarteirão da frente, o carro, e a gente parou para comer e aí foi onde começou a chover. Aí eu falei para ela, vamos pagar a conta e vamos embora, porque a chuva está forte. Foi o tempo de eu pagar a conta. Eu olhei, tipo, tinha uma enxurradinha vindo assim na beira da calçada, até então normal. Fui até o carro, que era quatro lojas para o lado de onde eu estava. No que eu entrei no carro, falei, vou dar ré, vou chegar na 9 de julho, vai ser subida, eu consigo sair. No que eu cheguei na esquina da 9 de julho, desceu muita água. No que desceu muita água, o carro afogou, morreu, eu não consegui sair. E aí o que você fez? A única coisa que eu pensei foi, vou tacar o carro sentido calçada para ver se o carro trava em algum lugar. Ele bateu na esquina do pão de queijo. Mas veio descendo? Veio descendo, e aí começou a vir muita água. E agora a gente veio até uma loja de peças de veículos para pegar a bolsa da Dayana. Ela está aqui com a mãe dela, a Ângela, e elas foram informadas que a bolsa estava aqui. Vocês já deram uma olhada aí, como estão as coisas que estavam na bolsa? É, está tudo encharcado, né? Aí a gente vai ver o que a gente consegue salvar de documento, mas celular, essas coisas, provavelmente perdeu tudo. Agora, a bolsa veio boiando, vocês estavam mais ou menos a uns dois, três quarteirões daqui. É, a bolsa, eu soltei ela lá perto do pão de queijo, ali na 9 de julho, porque eu tentei sair do carro, né, pela janela, porque a hora que eu vi que, tipo, chegou na metade da porta, a água, eu falei, dá para a gente sair, porque estava descendo um carro e ele ia bater no carro. Então, o meu desespero foi o carro bater, o carro rodar e descer. Então, na hora, eu pensei, vou descer pela janela e vou tentar tirar ela. E aí foi onde eu saí com a bolsa, soltei a bolsa, a bolsa desceu embora, e aí ela falou, não, eu não vou descer porque eu não sei nadar, ela ficou com medo. Então, ela continuou ali dentro do carro. Aí eu me segurei na placa e foi onde o carro rodou e começou a descer. Aí foi onde eu peguei, soltei e fui descendo com a água para tentar alcançar o carro por conta dela. Dona Ângela, a senhora não perdeu nada, então. Está todos os documentos aí dentro da bolsa. Ah, todas as suas coisas estavam na bolsa da Dayana. Bom, então essa é a situação aqui que elas viveram, né, durante essa forte chuva em São Carlos. Há três quarteirões, né, elas tiveram que segurar no poste. E foi, assim, momentos de pavor, né, e aí a bolsa veio boiando até essa loja de peças de veículos que fica também aqui no centro de São Carlos. Olha, nesse caso, né, nós vamos tirar, graças a Deus, ela está bem, a mãe está bem, mas nós vamos tirar dessas imagens que você está vendo aqui no Balanjeral, algo positivo para que a gente consiga aprender com elas. Sempre na vida, quando surge uma situação ruim, a gente tenta tirar algo de bom para tentar melhorar. E nesse caso das chuvas em São Carlos, o que aconteceu, Valentim? Ela estava dentro do carro, né, estava entrando água, ela não deu esse detalhe se o carro estava entrando água. Mas ali ela decidiu descer do carro, a mãe ficou sozinha no carro, uma idosa. Quer dizer, seria a melhor alternativa, né, se arriscar no meio desse mundaréu de água? Ah, Valentim, mas olhando assim, ó, a água está no joelho, dá para passar, está na coxa, está na cintura. Eu consigo atravessar? Não consegue. Não consegue e o pior, aqui no meio, pode ter como aconteceu em outros casos, estamos tentando recordar, não me lembro se foi em São Carlos, já comentei com a chefe Renata Modesto ou em Araraquara, uma idosa que caiu em bueiro, foi engolida por um bueiro, mas foi na região de São Carlos e Araraquara há um tempo. E aí, ela caiu no bueiro e sumiu, e foi encontrada morta. Por quê? Porque ela acabou sendo arrastada. E aqui, ó, debaixo dessa água, tinha um bueiro aberto. Esse é o principal problema. A gente não sabe o que tem aqui embaixo. Um buraco, um bueiro, um bicho, um fio ali com eletricidade, a gente não sabe. Então, na pior das hipóteses, foi em São Carlos em 2022, a chefa me confirma aqui, obrigado. Foi em São Carlos, ela me lembra, aqui foi em 2022. Obrigado, Renata Modesto, no comando, com muita competência do nosso Boeing Balanço Geral. E aí, a situação é essa, né? Você está vendo aqui, ó, não tem como você tentar atravessar, porque você não sabe o que tem por baixo, né? E aí, ela desceu do carro, acabou. Tem a imagem do circuito? Só para fechar mais uma vez, o pessoal está chegando agora, já almoçou comigo, tomando aquele café da tarde aqui no Balanço Geral, aqui na Record. Aqui, ó, olha a força da enxurrada. Ah, minha mãe estava no carro, eu desci para pedir socorro. Então, a mãe acabou ficando mais segura, pelo que eu entendi, dentro do carro, porque a mãe ficou tudo bem com ela, apavoradíssima, mas mais segura. E ela aqui, ó, está vendo, ó, orientando. Aí, de repente, vai aparecer um carro, ela vai ficar desesperada, ela acaba esticando a mão, as vendedoras que conversaram com o Guilherme Campos ficaram desesperadas, tentaram ajudar, e ela acaba arrastada pela força da correnteza. Então, a pior decisão, nessa hora, é enfrentar a água, tá? Por mais que você olhe e fale, dá para passar, vou tentar passar com o carro. Aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ó, foi embora, arrastado. Se tem um bueiro ali, meu amigo, alguma coisa, desemboca a água, ela vai junto com a água, como aconteceu com a senhora lá em 2022, né? Infelizmente. Mas, ó, está aqui, a gente tira desse caso, qualquer chuva, tem previsão de muita chuva também em toda a nossa região. Por favor, não tente enfrentar o alagamento, a correnteza, a enxurrada, tá bom? Porque, infelizmente, a gente acaba levando sempre a pior.